Oi gente, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não gravo vídeo aqui pro YouTube, né? Tava com bastante saudade de gravar aqui e conversar com vocês e por isso hoje, como o último vídeo do ano de 2023, eu resolvi fazer uma coisa mais pra gente conversar, né? Pra contar as últimas coisas que aconteceram, assim, na minha vida, nesse período que a frequência dos vídeos diminuiu bastante, né? E aproveitar também que eu vou mostrar pra vocês. Pra abrir tudo isso de livro, chegou aqui em casa, que eu tava aguardando, tipo, juntando, pra abrir um vídeo junto com vocês. Então, tá aqui faz bastante tempo e eu vou aproveitar pra mostrar enquanto a gente vai conversando. Meu nome é Julia Caliç, se vocês quiserem ver tudo isso aí, continuem aí. Gente, ah, uma coisa que eu não posso esquecer, vou já falar agora, né, antes de continuar, porque senão eu vou acabar esquecendo, que é da minha Amazon, gente. Eu tenho o link da Amazon, né, que vocês já conhecem, onde vocês podem, comprar qualquer coisa no site, seja livro, ração pro seu cachorro, roupa, qualquer coisa lá no site da Amazon, que com esse link vai gerar uma comissãozinha aqui pra mim. Essa comissão ajuda demais o canal, porque é um jeito de vocês apoiarem aqui financeiramente, página 31, sem gastar mais que um centavo ali da sua compra. E na minha Amazon também, agora tem uma outra coisinha. Eu tenho uma lojinha na Amazon, uma vitrine, né, onde eu fiz várias listas de livros. Listas dos meus livros favoritos, listas dos livros que eu comentei aqui no canal com vocês, listas dos livros que eu fiz resenha. Tem um monte de coisa lá e vocês podem, comprando por lá, também ajudar o canal, porque uma comissãozinha da sua compra vai vir pra mim, isso ajuda bastante. E lá vocês acabam ficando mais direcionados, tipo, Ah, eu quero ver um livro que a Júlia leu e, sei lá, que ela fez resenha num vídeo. Aí você entra lá na minha lojinha, entra na parte dos livros que eu resenhei, e nisso você vai vendo, vai vendo, vai vendo, até você achar o que você quer. Tá bom? Então não deixem de conferir, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, deixar o meu link da Amazon e também o link da minha lojinha, e vocês podem ver tudo por lá. E, gente, não sei se vocês perceberam, mas agora aqui no canal, se vocês forem nos botõezinhos aí, tipo, Ah, e curtir, compartilhar, também vai ter o botãozinho do Valeu Demais, que é outra maneira de você apoiar financeiramente o Página 31. Lá no Valeu Demais, você clica no botãozinho, você pode escolher um valor que você quer doar aqui pro canal, e se alguma alma, assim, carinhosa, quiser fazer ou dar uma didinha pro Página 31, vai ser muito bem-vindo. Ele fica aqui embaixo do vídeo mesmo, né? Tanto no computador, tanto no celular, na televisão também, vocês podem ver direitinho por lá. E é um jeito de vocês ajudarem o Página 31 financeiramente, além dessas duas maneiras da Amazon. Agora, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Gente, aconteceu tanta coisa nesses últimos tempos, mas tanta coisa, que eu vou tentar contar, assim, mais ou menos numa ordem cronológica, né? Começando pelo fato, acho que, principal aqui. Algumas pessoas até já sabem, que já comentaram, e aí eu respondi por causa da frequência dos vídeos, né? Por que a frequência dos vídeos do canal aqui diminuiu tanto? Por que eu tinha que estudar pra passar em uma outra escola? Porque, assim, eu terminei nesse ano de 2023, o nono ano do ensino fundamental, tudo certo, passei tranquilinha, feliz da vida. E aí, eu quero entrar numa escola técnica agora, no ensino médio, né? Pra fazer o ensino médio junto com o ensino técnico. Só que entrar nessas escolas, ainda mais numa escola dessa boa, muito boa, eu precisava estudar bastante pra fazer uma prova, pra conseguir passar. Então, eu me inscrevi, gente, em muitas escolas, muitas, muitas escolas, e desde então, desde, acho que, do começo do ano, mas mais direito, assim, direitinho, do meio do ano, eu estou estudando bastante, estudei, 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 pra várias provas, principalmente pras ETECs, né? Que são aqui as escolas técnicas mais famosas. E também pro Instituto Federal. Eu me inscrevi, gente, pra seis escolas no total, foram cinco ETECs e o Instituto Federal. Então, porque eu estava, assim, muito insegura, né? De, imagina, não passar, eu não sabia pra onde mais que eu ia estudar. Então, eu me inscrevi em bastante, porque eu ia poder escolher, né? Caso, caso eu passasse mais de uma. E se eu passasse só uma também, né? Aí eu já ia pra lá. Enfim, estava estudando bastante, exatamente pra isso, pra conseguir passar em uma dessas escolas. E aí, o que aconteceu, né? A prova do Instituto Federal, ela é diferente da prova da ETEC. Só que as matérias, né? Porque, assim, a do Instituto Federal, ela vai cobrar Português e Matemática. E a da ETEC vai cobrar outras matérias também, né? Só que o Português e Matemática do Instituto Federal é mais ou menos a mesma coisa que das ETECs. Então, eu estava estudando meio que tudo junto pras duas provas. Só que tem um porém. A prova do Instituto Federal, ela é em outubro. E a da ETEC é em dezembro. Então, eu tinha menos tempo ainda pra prova do Instituto Federal. Então, quando eu cheguei lá pra fazer aquela prova, gente, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa. Porque, assim, eu não estava 100% confiante dos estudos. E eu vi tanta gente... Gente, juro pra vocês, era um mar de pessoas, assim, eu cheguei lá naquela escola. Eu falei, meu Deus, eu perdi uma esperança na hora ali. Aí, eu fui fazer a prova, né? E achei que eu tinha ido ok, mais ou menos, né? Só que eu estava um pouquinho menos nervosa, porque eu falei, ah, qualquer coisa tem a prova da ETEC. Estava pensando assim. Aí, quando eu vi o gabarito, eu vi que eu tinha acertado 25 de 30. Aí, eu fiquei, ah, tá bom. Só que eu não achei que eu ia passar. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz por ter acertado 25 questões de 30, estudando, tipo, direito, né? Do meio do ano até outubro, eu falei, ah, está tranquilo, né? Acho que, então, na ETEC eu vou ser muito melhor. E aí, eu fui pensando tudo, fui corrigindo o gabarito direitinho, e eu vi que tinha uma questão que eu achava que estava errada ali no gabarito. Fui atrás e pedi o recurso, né? Fui atrás da minha professora, fui atrás de um monte de gente para ver se estava certinho. Fui lá e, realmente, a questão do gabarito estava errada. E aí, eu consegui, então, acertar 26 de 30 questões. Gente, vocês não têm noção de como isso me salvou. Porque quando eu fui ver a classificação geral, né? Porque a classificação foi, tipo, um mês depois, né? Eu vi que eu tinha passado. E eu, nossa, eu fiquei tão, tão, mas tão feliz. Porque o meu curso, ainda por cima, é muito concorrido, muito. É um dos mais concorridos, assim, que tem. Então, eu fiquei em êxtase quando eu vi que eu tinha passado. Só que aí, por causa disso, teve um pequeno probleminha, mas no futuro, né? Mas vamos primeiro mostrar dois livrinhos aqui para vocês antes de... Antes da gente continuar com essa história. Olha, gente, vou pegar esse pacotinho aqui. Que, nossa, eu estava tão ansiosa para ler esse livro, juro para vocês. Porque ele é o terceiro de uma série... Vixe, como é que eu abro esse pacote? Eu acho que eu vou abrir com uma. Ele é o terceiro de uma série que eu queria muito ler. Ele não é o último ainda, mas é uma série que, tipo, está encaminhando para o seu fim. É de uma autora que eu tenho um carinho, gente, imenso. Um carinho gigante por ela. Que eu já fiz entrevista. Que eu já gravei resenha do primeiro livro. Que eu fiz um podcast com essa autora também. E que, assim, do jeito que terminou o primeiro livro, eu estava tão ansiosa para ler esse terceiro aqui que vocês não têm nem noção. Deixa eu mostrar para vocês, gente, porque eu acho esse livro muito bonito também. Ih! Calma. Olha só. Olha, ele está todo protegidinho. Está vendo? Vou mostrar a capa só que eu não abri. Cadê? Vou ter que rasgar o plástico bolho também. Espera aí. Ih! Nossa, gente, ele é muito gostosinho, ó. A capa dele é muito gostosinha. Gente, esse aqui é o Helena e o Segredo do Oeste da Amazônia da Tatiana S. Corrales. É o terceiro livro da Saga Helena. Que, gente, eu já falei muito aqui no canal desses livros. Muito, muito mesmo. Porque é uma história que eu gosto bastante. Fala muito do nosso folclore brasileiro. Eu não vou dar a sinopse, né, desse terceiro livro aqui. Porque ele é o terceiro. Mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a história, vou deixar aqui nos cards, na descrição do vídeo, todas as conversas que eu já tive com a autora aqui, que eu gravei em vídeo, né, em podcast. Vou deixar também a resenha do primeiro livro. Nossa, eu queria muito ler essa história. Olha, ai, gente, olha, tem uma dedicatória aqui que a Tatiana escreveu pra mim, ó. Julia Carista, que delícia viver mais essa aventura com você. Com carinho, Tatiana E. Corrales. Olha só, gente, que bonitinho, que amor. Aí os meus livros da Helena estão aqui, ó. O Helena Resgate do Pequeno Chugo e o da Libélula Prateada. E agora, ó, vou encaixar esse aqui, por aqui. O livro também veio com esses dois marcadoreszinhos aqui, um marcador do livro em específico, e o outro aqui, ó. E se você descobrisse que os personagens folclóricos são reais? Ai, gente, um amorzinho. Muito obrigada, Tatiana. Eu adorei de verdade. Nossa, vai ser com certeza uma das minhas primeiras leituras de 2024. E, gente, esse livro, ele é muito lindo. Ele tem páginas que são assim, desse jeito. Ele tem desenhos, tipo, no começo de cada capítulo. Deixa eu só achar o começo de um capítulo. Olha aqui, ó. Ele tem desenhos no começo. Esse livro aqui, ele vai ter vários pontos de vista pelo que a Tatiana me falou. Então, nossa, tô ansiosíssima pra ler. Agora eu vou pegar esse pacotinho aqui da Editora Companhia das Letras. Ele é bem pequenininho, ó, mas é um livro, gente, que promete demais que, desde que eu vi eles comentando sobre esse livro lá no Instagram deles, eu fiquei muito empolgada pra ler. E por ser um livro curtinho, eu acho que vai ser uma leitura bem rápida, bem fácil de fazer também. Nossa, essa capa, gente, é muito linda, meu Deus. Esse aqui é o Os Fantasmas Entre Nós, da Gi Alves, que é um livro, gente, de uma fantasia meio sobrenatural, assim, mais de, tipo, mais puxado pra um terror, mas não deixa de ser ali na faixa dos 13, 14 anos. Esse livro vai contar uma história de uma universidade onde ela... É uma universidade que vive tudo tranquilo, tudo bem, mas todos os anos duas pessoas morrem meio que pra evitar que essa universidade seja tomada por algum mal, por alguma coisa do tipo. E as nossas duas personagens, elas vão, depois de um ataque de um fantasma, elas vão perceber que elas podem ser as próximas vítimas dessas mortes que sempre acontecem nessa universidade. E aí a gente vai ver tudo isso a partir daí. Aí olha só, gente, eu acho esse livro a coisa mais linda. Ele é super bonitinho, eu vou deixar ele deixar ele com os meus outros livros da Companhia das Letras aqui embaixo e com certeza também vai ser uma das minhas próximas leituras porque, olha só, eu vou terminar isso aqui rapidinho e aí eu vou depois contar pra vocês tudo o que eu achei sobre essa história. Mas agora vamos voltar aqui pra história, né, que eu falei que por conta de eu ter passado lá na federal, aconteceu uma coisa não muito boa. Porque assim, quando eu passei na federal, eu meio que fiquei conformada, vamos dizer assim, eu falei, ah, eu passei em uma escola boa já e eu acabei ficando desleixada na hora de estudar. Aí, acho que de outubro até o... De outubro não, novembro, porque foi mais ou menos a data que saiu a classificação. De novembro até o comecinho de dezembro, que foi a prova DTEC, eu não estudei tão direito assim, né, não foi com tanto afim quanto eu tava estudando antes. E por isso, quando eu cheguei lá pra fazer a prova DTEC, eu não tava tão preparada quanto eu imaginei que eu estaria. Se eu tivesse estudado direitinho, eu estaria muito mais preparada do que quando eu cheguei lá pra realmente fazer a prova. E pra piorar a minha situação, além de eu não estar tão preparada assim, do lado, do lugar que eu fui fazer a prova, tava acontecendo um show, gente, um show, acredita? Aí, além de eu ter que lidar com a não estar tão preparada, eu tinha que lidar com a música na minha cabeça ali durante toda a prova, gente. Não teve uma pausa assim do começo da prova até o final. Aí, eu fiquei estressada. Aí, eu saí de lá, gente, derrotada, assim. Falei, ai, eu não passei em lugar nenhum também. Eu não tenho mais esperança na minha vida. E aí, foi isso, né, gente? Tipo, não saiu ainda a classificação das ETECs, né, de nenhuma, porque eu realmente não sei, né, se eu vou pra federal, se eu vou pra alguma das ETECs, se eu passar. Mas, o que saiu foi o gabarito, né? Aí, eu fui ver, né? Eu acertei. Não foi ruim, ruim, mas também não foi bom, bom, sabe? Foi 39 de 50 questões. Eu acho que, tipo, é uma quantidade boa, mas eu não sei se é o suficiente pra eu passar, principalmente nas ETECs ali que eu mais queria, sabe? então, é... Eu não sei, mas essas coisas acontecem e é bom porque me ensinou uma lição, gente, porque se eu tivesse estudado direito, eu teria conseguido uma pontuação melhor, eu teria ficado muito mais confiante na hora de fazer a prova. Talvez o show ainda atrapalhasse um pouquinho, né? Mas, ainda assim, eu ia ter ido melhor do que eu fui agora. Mas acontece, gente, essas coisas acontecem e vida que segue, né? Agora, vamos mostrar mais alguns pacotinhos antes de eu falar de uma coisa, que, assim, acho que foi uma das coisas que eu mais fiz durante esse ano de 2023. Agora, vamos abrir esse pacotinho aqui. Pacotinho não, né, gente? Olha o tamanho desse pacote e eu tô muito feliz porque é um negócio que quando eu vi que eles iam lançar, eu fiquei surpresa porque eu não imaginei que eles fossem plantar esse livro aqui, mas que, com certeza, também vai ser uma leitura que eu vou gostar demais porque eu, inclusive, eu já li o livro em que esse aqui foi inspirado. Nossa, é bem grande, gente. Olha só, esse aqui é o quadrinho de O Mundo de Sofia que foi inspirado no livro O Mundo de Sofia do Yostengardner, né? Inclusive, inspirado nesse livro aqui. E ele foi ilustrado e adaptado pelo Unicobi e pelo Vincent Zabuz. Gente, O Mundo de Sofia é um livro muito legal, eu gostei bastante, tanto que ele tem vídeo aqui no canal, né? Só que, assim, ele é muito acessível, mas eu acho que é ali pra uma faixa das pessoas a partir dos 12 anos, mais ou menos. E aí, alguns momentos do livro, ele acaba ficando um pouquinho denso. Só que eu acho que isso, no quadrinho, vai tornar essa história acessível pra muito mais pessoas, porque, tipo, tem crianças que não vão ter paciência de ler o livro, ainda mais o Mundo de Sofia, que é um tijolo, né? E aí aparece um quadrinho, gente, com essa história. Deixa eu mostrar aqui as ilustrações são uma coisa mais bonitinha. Deixa eu abrir uma página aqui, ó. Olha só que fofo. Olha que amor. E se eu não me engano, esse aqui é o primeiro volume, ó, aqui, ó, volume 1, que ele vai contar, é a primeira parte, vai contar do Sócrates até o Galileu. Mesma coisa que vai ter no livro, só que aqui, adaptado, né, pro quadrinho. Eu achei muito fofo, gente, olha isso. Ele é muito lindo e, nossa, vou fazer essa leitura rapidinho também e vou aguardar ansiosamente pelos próximos volumes. E agora vamos pra um último pacote aqui, que, gente, também é um pacotão, só que esse aqui são dois livros. Gente, eu tava tão ansiosa pra isso aqui, porque, assim, os livros que tem aqui dentro são de uma autora que, assim, eu já li quase tudo que ela já escreveu, tipo, que ela já publicou, no caso, né, mas quase tudo, quase tudo mesmo e o livro que tá aqui é o único que eu ainda não li dela e eu vou ter lido realmente tudo que ela publicou. Meu Deus, gente, eu não tava esperando essa parte aqui. Eu achei que, nossa, calma, vou mostrar pra vocês direitinho. Peraí, deixa eu só ver aqui se não tem mais nada que dentro do pacote. Chegaram aqui livros da Alicioso. Não vou mostrar direitinho cada um pra vocês. Primeiro, o livro que eu ainda não li, né, que é o Eu Nasci Pra Isso, que é... ele não é, tipo, diretamente ligado ali ao universo de Heartstopper, mas tá ali no mesmo universo, sabe? Quer dizer, não é que ele não é ligado. É só os personagens que não são os mesmos, né, eles acabam não tendo tanto destaque quanto eles têm em outros livros da autora. Esse livro vai contar a história de uma menina que ela é muito fã de uma boyband, muito, muito, muito fã, e ela, desde sempre, faz... participa de fã-clubes, e faz fanfics, e todas essas coisas, e do vocalista dessa banda, que tem vários problemas porque ele não sabe muito bem se a fama é pra ele ou não. Então, a gente vai ver que esses dois personagens têm muitas coisas em comum, e lendo isso, a gente vai entender por que que ela gosta tanto dessa banda, por que que ele tem esses problemas com a fama, e coisas assim. Eu tava muito ansiosa pra esse livro, gente, juro pra vocês, que eu tentei procurar na biblioteca, tipo, em inglês, tentei procurar lá no Biblión, sabe, que é aquela biblioteca de São Paulo, aquele acervo gigante de livros, tentei procurar, não achei disso nenhum, e quando eu vi que eles iam me mandar, nossa, eu fiquei radiante. Essa daqui é uma leitura que, assim, quase que eu abri esses pacotes antes da hora por causa deste livro em específico. Então agora, também vou correr pra ler isso aqui. Aí, outro livro que chegou é o Esse Inverno, que na verdade não é um livro, é uma novela ali do universo de Heartstopper, né, vou deixar fechadinho por enquanto, que é tipo, é que tá ali em cima, tipo o Nicky and Charlie, sabe, o... É outra novela da Alice Osmond, né, que tem os mesmos personagens ali de Heartstopper, só que essa aqui eu já li, inclusive eu li por esse aplicativo Biblión, né, que assim, é completamente certo, gente, é um aplicativo que é da Biblioteca de São Paulo, é o governo de São Paulo ali que tá envolvido, é um aplicativo cheio de livros muito legais e acho que super vale a pena vocês darem uma olhada lá. E o Esse Inverno é muito fofo, ele vai contar um pouco sobre o Natal da família dos Spring, né, que é o Charlie, a Tori, o Oliver, e a gente vai ver o Charlie não querendo muito ser o centro das atenções ali depois de todas as situações que ele passou que a gente viu tudo em Heartstopper, né, a gente vai ver um pouquinho disso nesse livro, nessa novelinha aqui. E o que eu não tava esperando era esse livrinho aqui, gente, que é o livro de Colorir de Heartstopper, que, nossa, eu vi várias pessoas vendo e falando desse livro e pintando, e eu fiquei, ah, eu quero pintar também, porque, assim, eu não tenho muita paciência, mas eu gosto de pintar. Então, quando der uns surtos, uns piques de energia, eu vou falar, nossa, vou pintar ali o livro de Heartstopper, olha que amor, ainda mais com esses personagens que eu gosto tanto. E, pra terminar, porque, ó, era um pacotão, gente, eu falei pra vocês, veio também essa necessaire, gente, de Natal, olha que fofo, que tem, eita, que tem o Nicky, o Charlie, a Nelly, Viscos, ah, olha que amor, gente, olha isso aqui, eu amo necessaires, eu uso, tipo, pra tudo, pra me organizar, assim, ah, eu vou viajar, ah, eu vou sair, sempre tão levando necessaire. E essa aqui é a coisa mais fofa, então, com certeza, eu vou usar bastante também. Muito obrigada, editora Companhia das Letras, eu gostei demais desses livros, eu não sei por qual livro que eu vou começar a ler, porque eu quero muito ler todos. E, gente, olha só, que coisa, é, eu acabei de receber o Mundo de Sofia, o primeiro volume, né, só que eu não vou continuar recebendo os próximos, né, porque, vou explicar pra vocês direitinho. Nesse final de ano, a editora Companhia das Letras abriu de novo as parcerias, né, pra 2024, só que eu não vou me inscrever, porque, assim, eu não sei como que vai ser o meu ano que vem, só que eu sei que vai ser uma bagunça, uma loucura, porque pra qualquer escola que eu for, eu vou ter que estudar muito, vou ter que me dedicar bastante, ainda mais agora, no ensino médio, que é um negócio completamente novo, né, e eu acho, não acho justo eu me inscrever pra uma parceria, e, tipo, se eles me aceitarem, por exemplo, eu só ficar recebendo livros em casa, e não retribuir, não fazer nenhum tipo de conteúdo, né, então, infelizmente, eu não vou me inscrever pra parceria esse ano, eu gostei muito de ter parceria com a editora Companhia das Letras, nossa, foi maravilhoso, assim, porque, acho que desde 2021, acho que 2021, 22 e 23 inteiros, eu recebi livros da Companhia das Letras, vários aqui, aqui embaixo, assim, ó, a maioria desses livros, se não todos, não, acho que a maioria, a maioria deles, eu recebi da editora, e foram anos, assim, maravilhosos, que eu conheci muitas coisas legais, mas, infelizmente, não vou poder continuar, né, eu acho completamente injusto com a editora, mas acontece, né, gente, vai que um dia eu volto com o canal, tipo, 100%, né, podendo dedicar, realmente, o meu tempo ao canal, e aí, eu posso me inscrever de novo, vai que, é que eles me aceitam, né. Então, Companhia das Letras, muito obrigada pela parceria de todos esses anos, de verdade, eu adorei fazer parte desse grupo de leitores da Companhia das Letras, Adorei ler os livros de vocês, e vou continuar lendo, viu, vou continuar lendo, apesar de não ter mais a parceria, vou continuar lendo, porque essa é uma das minhas editoras favoritas da vida. Então, é isso aí, e beijos. Agora, vamos continuar a falar, né, sobre as coisas que aconteceram no meu ano de 2023, inclusive, essa coisa agora, ela começou em 2022, e veio, é, tipo, mudou todo o meu ano de 2023, né, que assim, no final de 2022, eu terminei, não, terminei não, eu acho que eu nem terminei ainda, gente, mas eu assisti um anime, que é o anime Haikyuu, que é um anime de vôlei, que eu gostei demais, e assistia um monte, e aí, eu nunca fui uma pessoa muito esportiva, sabe, eu sempre falava, não quero jogar futebol, não quero, ai, jogar bola, ou, eu sempre tentava fugir das aulas de educação física, sempre que eu tinha oportunidade, eu tentava fugir, mas, é, quando eu assisti esse anime, eu acabei, pensando assim, ah, e se eu começasse a jogar vôlei, né, é legal esse esporte aqui, vamos tentar? E aí, eu achei um lugar, onde tinham aulas de vôlei, né, falavam que eram aulas de vôlei, né, gente, mas, depois eu fui descobrindo que não era bem assim, e quando eu me inscrevi, eles logo me chamaram lá, pra entrar, e assim, eu tinha 13 anos na época, e aí tinha gente só de, tipo, 16, 18 anos, assim, e gente que jogava muito, 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 e eu fiquei assim, tipo, de cara, né, e não eram muito bem aulas, sabe, os poucos exercícios que tinham, pra gente praticar, eram coisas, pra gente, muito mais avançada, e não tinha nenhuma distinção, tipo, ai, vôlei avançado, vôlei iniciante, não tinha nada assim, e eu não sabia nada de nada, eu não fazia ideia de como que jogava, e aí eu acabei ficando completamente deslocada, eu falei, gente, não quero, eu desisti na hora, falei, não, não vou fazer isso, porque, era muito humilhação, era muito terrível, e aí, depois de um tempo, nesse mesmo lugar, abriram aulas de vôlei, só que só pra pessoas da minha idade, tipo, acho que era 10 a 14 anos, se eu não me engano, e aí eu falei, ah, podemos tentar de novo, vai que foi, foi culpa disso, né, culpa das, não das pessoas em si, mas, tipo, de que as pessoas jogavam muito mais, e eu não sabia nada, vai que agora, a gente realmente vai ter aulas, e aí, nisso, eu fui lá, e me inscrevi nessa aula, e realmente, gente, eram aulas de vôlei, a gente realmente aprendia a jogar, e, aprendia os fundamentos básicos, sabe, coisas, ai, fazer uma manchete, ai, fazer um toque, coisas assim, que lá no outro, eles, lá na outra aula, eles nem cogitavam a gente ensinar, e assim, o pessoal percebeu, mas na minha idade, eu fiz amizade com muita gente legal, é, eu conheci muitas pessoas, e eu conversava, sabe, então, foi um negócio muito mais leve, foi uma coisa muito mais legal de aprender, e eu fui evoluindo junto, com as meninas de lá, né, e eu joguei vôlei, muito, 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 muito nesse ano, porque, eu tinha aula duas vezes na semana, ai, as vezes, eu ia de sábado também, jogar lá, e as vezes a gente ficava mais do que o horário da aula, então, eu joguei bastante, foi muito legal, e ai, mais ou menos ali, no meio do ano, meio pro final, assim, a gente teve a oportunidade de jogar um campeonato, ai, eu fiquei tão nervosa, a gente fez tão nervosa, que eu falei, meu Deus, eu nunca jogo um campeonato na minha vida, eu não sou boa o suficiente pra jogar um campeonato, e eu comecei a surtar, e não sei o que, só que tava todo mundo ali no mesmo barco, tava todo mundo surtando também, porque era o primeiro campeonato da maioria das meninas, e a gente foi lá, se acalmando, assim, e a gente foi jogar esse campeonato, ai, meus pais foram, meus amigos foram, foi uma coisa muito legal, e apesar da gente não ter passado daquela fase do campeonato, né, porque pra passar a gente tinha ganhado de dois times, a gente só ganhou de um, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência muito divertida, que, eu com certeza vou levar pra vida, e, e, quero já participar de outros campeonatos, e ai, depois, desse campeonato que a gente teve, surgiu a oportunidade de a gente participar de um evento de vôlei, e não era muito bem um campeonato, né, porque não tava valendo nada, assim, de, ai, de medalha, troféu, na verdade tinha uma medalhinha, mas era por causa do evento, né, mas não tava valendo nada assim, e a gente falou, ah, vamos participar também, só que, a gente, eu, as meninas lá, competitivas do jeito que a gente é, a gente falou, não, vai, a gente vai encarar isso aqui como um campeonato também, e pra piorar, o time que a gente tinha perdido no campeonato de verdade, era um dos times que a gente ia jogar lá, então, foi como se fosse uma revanche pra gente, sabe, e foi muito legal, a gente jogou rindo, a gente tava muito menos nervosa, né, porque a gente já tinha jogado um campeonato, e a gente ganhou do time que a gente tinha perdido, a gente ganhou dos outros times também, foi uma coisa maravilhosa, e, nossa, se tiver qualquer evento, qualquer campeonato, qualquer coisa, eu vou querer estar participando também, porque eu me diverti muito, foi uma das experiências mais legais, assim, no meu 2023. E agora, antes da gente seguir pra última parte aqui desse vídeo, eu vou mostrar mais dois livrinhos, que chegaram aqui em casa, chegaram assim, né, que esses eu ganhei de presente, de Natal, do meu pai, que eram livros que eu queria bastante, e aí, é, ele me deu de presente de Natal, inclusive, muito obrigada, pai, pelos presentes, era pra eu ter aberto esses presentes ontem, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de dezembro, era pra eu ter aberto isso aqui ontem, só que eu esperei pra abrir com vocês, tá vendo? Aí, eu vou começar por esse pequenininho aqui, esse aqui, ó, que é um livrinho, na verdade, é uma HQ, que eu queria ler bastante tempo, foi uma recomendação de uma amiga minha, que falou que leu, que achou a coisa mais bonitinha, e que achou que eu ia gostar também, e deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, essa aqui é a HQ Fantasmas, da Raina Telgemeier, acho que é assim que se fala o nome dela, essa aqui é a coisa mais bonitinha, eu vou abrir pra mostrar pra vocês, o desenho me lembra muito daquela série Hilda, sabe, que tem na Netflix, que ela tem uma cabaninha, não sei, eu assisti faz tempo, mas o desenho me lembra muito essa série, e como eu gostei da série também, eu acho que eu vou gostar demais desse quadrinho aqui, olha só, peraí, olha só como são bonitinhos os desenhos, e nossa, eu acho que vai ser uma leitura super rápida, porque, assim, os quadrinhos, além de serem bem grandes, tem pouquinhos textos, ai, assim, final de ano, a gente lê umas coisas assim, uns quadrinhos bem levinhos, é uma das minhas coisas favoritas, assim, que tem, esse livro vai contar a história de duas irmãs, que elas tiveram que se mudar para o litoral, por causa da doença da irmã mais nova, que era uma doença que ela precisava, é, da brisa, assim, do mar, que isso ia ajudar ela, e aí nisso, elas acabam vendo que essa brisa do mar, ela não ajuda a sua irmã, ela também traz alguns fantasmas, né, e a irmã mais velha acaba morrendo de medo, enquanto a irmã mais nova quer se aprofundar mais nesse mundo, e para piorar toda a situação, no caso, para a irmã mais velha, né, que tem medo desse, desse universo, é, está chegando o dia dos mortos, onde, né, os, os ancestrais, eles, eles ficam mais próximos, eles, os fantasmas ficam mais próximos ali do mundo, do mundo vivo ali, do mundo real, e aí a gente vai ver tudo isso aqui, uma jornada dessas duas irmãs, delas vivendo com, é, esse problema da irmã mais nova, com esses fantasmas também ali ao redor, e, nossa, eu tenho certeza que eu vou gostar dessa história aqui, muito obrigada pai, de verdade, gostei demais, e agora, tem esse outro aqui, que, nossa, esse livro aqui, gente, eu estava caçando tanto, mas eu não achava em lugar nenhum, tipo, físico, sabe, que eu falei, ah, se eu achar numa lojinha de 15 reais, igual eu achei os outros, eu vou comprar, e eu não achava em lugar nenhum, só achava na internet, eu, não queria, fiquei com birra de comprar na internet, só que aí, meu pai me deu de presente, então, não tem problema, que é o terceiro livro, de uma série, que eu gostei bastante, eu acho, é, o primeiro livro, ele tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, para vocês verem direitinho a minha opinião, esse aqui, gente, é o Venho Que Vier, que é o terceiro livro, da série do Simon Snow, da Rainbow Royal, que é uma série, gente, de livros, que eu gostei demais, que é uma mistura ali de, Harry Potter, Percy, Jackson, eu acho que um pouquinho, assim, mas principalmente Harry Potter, tem muito, muitas semelhanças com Harry Potter, e que eu gostei demais, dos dois primeiros livros, os dois primeiros, eu comprei nessas lojinhas de 15 reais, eu acho que eu paguei 15 reais em cada um, e aí, é, o terceiro eu não achava, enfim, e esse aqui, ele é inclusive um pouquinho maior, do que os outros dois, ó, os outros dois, eles estão aqui embaixo, acho que dá para vocês verem, assim, a pontinha deles, e finalmente vou poder, concluir essa série aqui, vocês sabiam que os títulos dessa série, gente, dos livros, cada um é inspirado em uma música, tipo, em uma música, e onde os personagens estiverem, vai ser de onde a banda, que toca essa música é, o primeiro livro, que é o, em inglês é o Carry On, e aqui, esse terceiro, que é o Anyway The Wind Blows, é inspirado no Queen, né, em músicas do Queen, e o Filho Rebelde, é inspirado, acho que em uma, uma música que chama Wayward Song, alguma coisa assim, eu não lembro se é a banda, ou se é a música que chama, mas, enfim, eu gostei demais, nossa, esse livro aqui, eu tava tão ansiosa pra ler, com certeza vai ser uma das minhas próximas leituras, eu tô falando isso pra todos os livros, porque todos os livros eu queria ler muito, gente, e aí eu não sei realmente como é que eu vou me organizar, agora, final de 2023, começo de 2024, vai ser uma loucura, todas as minhas leituras. Então agora, vamos falar sobre a última parte, do meu ano, né, mas antes, gente, tá uma bagunça aqui no meu prédio, sabe como é, né, perto do Natal, o pessoal tá tudo aqui, um monte de criança, gritando, então, saiu alguma coisa no vídeo, por favor, relevem, deixem as crianças se divertirem, serem felizes, né, então vamos falar sobre essa última parte, porque agora em dezembro, eu viajei, né, ali mais ou menos no meio do mês, eu viajei pro Paraná, pra uma cidadezinha no interior, porque a gente tem família lá, né, família, amigos, e a gente queria visitar faz muito, muito tempo, faz tipo, 10 anos que a gente não vai pra lá, então meus pais queriam rever, todo mundo, na verdade, queria rever as pessoas, né, eu queria relembrar do lugar, e meu irmão queria conhecer, porque ele nunca tinha nem ido pra lá, e aí a gente foi de carro, e assim, foi, na ida, foi muito legal, porque a gente ficou cantando, conversando, tudo, só que aí depois deu um problema no carro, enfim, aí a gente se levou um maior tempo, porque foram 8 horas de viagem, 8 horas, porque teve esse problema, aí, é, a gente realmente é bem longe, né, daqui de onde eu moro pra lá, mas foi muito legal, a viagem de carro, na ida também, na volta eu não sei muito bem, porque eu dormi a maior parte da viagem, mas a parte que eu estive acordada, foi bem bacana também, e aí quando a gente chegou lá, é, a gente visitou toda a família, e a gente reviu tanta gente, e eu fiquei a maior parte do tempo, com a minha prima, Yasmin, que ela tem a minha idade ali, a gente tem os pensamentos muito, muito iguais, a gente, é, não se fala tanto, acho que tipo, por celular, assim, mas, pessoalmente, a gente não se desgruda, e aí eu fiz várias coisas, que eu nunca tinha feito, gente, que assim, meu pai, ele tava muito zen, muito tranquilo, assim, porque ele tava de férias, aí, é, ele deixou eu fazer umas coisas, que se fosse aqui em São Paulo, se fosse aqui, sem ele estar de férias, não teria deixado, não teria deixado, a primeira coisa, foi voltar tarde pra casa, sozinha, porque assim, coincidentemente, quando a gente foi pra lá, tava rolando uma festa na cidade, e assim, a festa durava dias, acho que durou tipo, três, quatro dias, e aí, minha prima queria ir, né, a gente queria ir, e a gente não queria, não queria ir embora tão cedo, né, porque a festa começou à noite, a gente queria ir embora mais tarde, e aí, os meus pais deixaram a gente ficar ali, até, quanto que foi? Acho que o mais extrapolado, assim, foi uma hora da manhã, aí a gente ficou lá, sozinha, não sei o que, deu um sentimento de independência, sabe, só que eles falaram assim, se vocês chegarem, cinco minutos atrasada, cinco minutos que seja, vocês não saem mais de casa, até o final da viagem, aí eu falei, tá bom, né, a gente chegou direitinho, no horário, somos muito responsáveis, deu tudo certo, e foi muito legal também, outra coisa que eu fiz pela primeira vez, gente, eu fiz um piercing, não sei, eu tô deixando aqui minha orelha aparecendo, pra ver se alguém nota, sei lá, eu fiz aqui um piercing, na orelha, tá vendo que bonitinho que ele é, parece uma arvalinha de chaveiro, mas eu achei a coisa mais fofa, era o que eu queria mesmo, e assim, foi a decisão mais rápida, que eu já tomei, acho que assim, na minha vida, tipo, de coisas realmente sérias, vamos dizer assim, porque tipo, minha prima acordou falando assim, ai, não sei o que, eu vou fazer um piercing, já marquei, tal, 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 e aí eu fiquei tipo, eu já queria fazer um piercing, né, mas eu nunca tinha falado, ah, levado isso pra frente, aí eu cheguei lá na mesa, no café da manhã, eu falei, ah, pai, sabe o que, as minhas faziam piercing? Aí meu pai, é, entendi, aí eu falei, eu acho interessante o piercing, ela vai fazer aqui na orelha, sabe, e meu pai, é assim, que legal que ela vai fazer, não sei o que, aí eu fui falando, falando assim, aí depois eu falei, ah, pai, deixa eu fazer o piercing também? Aí, a gente conversou um pouquinho, e ele acabou deixando, mas foi um intervalo assim, de 15 minutos, sabe, foi tipo, muito rápido, e aí eu fui lá fazer o piercing, e eu achei a coisa mais bonitinha, aí eu tô tomando cuidado agora, tomando, tipo, limpando direitinho, eu, tipo, no primeiro dia, assim, eu não comia as coisas que não era pra comer, mas aí depois eu acabei extrapolando, mas agora eu tô cuidando direitinho, agora eu tô tomando bastante cuidado, pra não dar nenhum problema, porque gente, eu só fui pesquisar isso depois que eu tinha feito, piercing pode dar tanto problema, inflamação, ai, imagina, cai a orelha, se vocês me virem sem um pedaço da orelha nos próximos tempos, vocês já sabem o motivo, vocês já sabem o porquê, mas, se Deus quiser, não vai dar nada disso, pelo amor de Deus, não pode dar errado não, e aí, a outra coisa que eu fiz pela primeira vez, foi andar de jet ski, gente, que assim, eu gosto, tipo, depois que eu comecei a gostar um pouquinho mais de esportes, eu fiquei, tipo, ah, esportes mais radicais, assim, são legais também, só que eu não posso fazer, tipo, bungee jumping, nossa, meu sonho é pular de bungee jumping, eu não posso, porque eu tenho labirintite, e aí, jet ski é um esporte, assim, radical, né gente, pelo amor de Deus, e aí, eu tive a oportunidade de ir, e eu só via meus primos lá, menores que eu, indo rápido, assim, no jet ski, aí eu falei, ah, meu Deus do céu, eu tava com medo, mas aí eu fui, e aí, meu primo, que foi dirigindo a jet ski, ele falou, ah, pode acelerar? Eu falei, pode, e eu segurei naquilo com a minha vida, gente, juro pra vocês, minha mão saiu vermelha, assim, que eu não senti os dedos, mas foi tão legal, e foi refrescante, que a água vinha subindo, assim, mas foi uma experiência muito bacana, que eu super repetiria, apesar de eu ter ficado com medo, eu super faria de novo, porque eu gostei demais de andar, e é um dos esportezinhos radicais, que eu gostaria de fazer, assim, checados na minha lista, né, agora, basta um dia, assim, se meus pais deixarem, né, se der tudo certo, eu pular de bungee jumping, é o principal, assim, né, tipo, tem outros, tipo, paraquedas, um dia na minha vida, não logo, pelo amor de Deus, nem posso pular de paraquedas agora, mas, as adeltas também, eu acho muito legal, eu adoro, gente, mas, infelizmente, eu não, não posso, né, essas coisas que eu tenho na cabeça, ladrinchia, tinha saqueca, tudo dá errado, tudo dá ruim, agora, vamos mostrar os últimos livrinhos aqui, né, ah, já concluí da viagem, lógico, pelo amor de Deus, esqueci aqui, foi uma viagem muito legal, fazia muito tempo que eu não via esses parênteses, minha prima, principalmente, a gente, nossa, parecia grudado, sabe, a gente ficou na piscina, tomou muito sorvete, a gente lavou a louça juntas, que a gente, é, tinha tanta gente na casa, que a gente ficava assim, meia hora lavando a louça, ouvindo música, conversando, foi muito legal, adorei essa viagem, quero repetir o quanto antes, porque, é, gostei muito de todas as partes, assim, eu não consigo pensar em pontos negativos, assim, dessa viagem, além do carro ter quebrado, né, que foi um problema, né, meio ruim, mas, eu adorei demais, e quero muito repetir, agora vamos para os livros, que eu quero mostrar para vocês, esses aqui, eles estão abertos, porque, eles vieram de outros lugares, né, que assim, um eu comprei, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui tem muita coisa agora em cima da minha mesa, gente, esse aqui, que é o contato de emergência, da Mary H. Akashoy, eu comprei uma feirinha de 15 reais, que eu fui enviar no cinema, e aí tinha uma dessas feirinhas, de 15 reais, assim, e eu falei, deixa eu dar uma olhadinha, né, que que custa, aí calhou, deu um pouquinho de dinheiro também, né, aí juntei lá com o Cré, comprei o livro, que é um livro que, eu já vi umas pessoas falando, ele tem essas coisas de, mensagem assim, de texto, sabe, que eu gosto bastante, aí eu falo da mensagem de texto, não aparece nenhuma, mas, enfim, eu queria muito ler esse livro aqui, e uma amiga minha comentou uma vez, e aí peguei a indicação, enfim, queria bastante ler esse livro aqui, eu que comprei, viu, é um dos que eu comprei, e aí esse daqui, esses dois prótons, ele tem uma história um pouquinho engraçada, assim, que são os dois quadrinhos de Artemis Fall, Artemis Fall é um livro, é uma série de livros, na verdade, tem tipo, gente, tem sei lá, oito livros, eu só li o primeiro, mas, que eu gosto bastante da história, assim, e aí eu peguei esses quadrinhos, e a gente vai pegar e leve ler da biblioteca, que tem aqui perto de casa, eu achei as ilustrações super bonitas, elas, aqui ó, olha só, que lindo que elas são, eu não sei se esse aqui, no caso, se ele é o segundo, se ele é o terceiro, eu não lembro agora, mas eu sei que esse aqui, é o primeiro, e a história, de como foi isso aqui, né, é, eu tava aqui em casa, de boa, e aí, de noite, eu vi que no dia seguinte, na biblioteca, perto da minha casa, ia ter um evento, onde a editora recorde, ia, tipo, distribuir alguns livros lá, e eu falei, nossa, livros da editora recorde, não sei o que, só que, começava o evento, tipo, perto ali, das 11, a hora que eu ainda estaria na escola, né, porque eu ainda tava tendo aula, eu falei assim, com a minha irmã e meu pai, gente, vou sair mais cedo da escola, só pra pegar os livros, porque as aulas, já, tipo, as provas tinham acabado, né, as aulas, tava bem naquele clima de final de ano mesmo, aí meus pais falaram, tá bom, pode, aí mandaram mensagem na escola, tudo direitinho, aí quando eu fui tentar sair mais cedo da escola, eles não deixaram, porque eu não podia sair sozinha, e eu fiquei tão chateada, gente, porque eu já tinha até pensado, e eu tinha visto num story da biblioteca lá, inclusive, que tinha um Gregor, que é Gregor, alguma coisa do submundo, que é um livro da Susana Collins, que é a mesma autora de Jogos Vorazes, e eu tava namorando aquele livro há todo tempo, e eu olhei assim, nossa, eu vou pegar o Gregor, só que quando eu cheguei lá, porque tipo, eu subi correndo da escola, ela abriu o portão da minha escola, eu saí correndo de lá, e aí, chegou lá, um senhorzinho, tava assim, com o último Gregor na mão, e tava indo embora, eu falei, putz, mas aí eu peguei esses dois livros, né, que eu encontrei lá, que eu achei bem bacana, não li ainda, que eu tava esperando aqui direitinho, pra mostrar pra vocês, tudo, é, mas pretendo ler também, vocês viram, né, eu gosto bastante de quadrinhos, aqui a gente tem Fantasmas, O Mundo de Sofia, é, tem, tipo, livros que são inspirados, que são, tipo, da mesma autora, de um quadrinho, enfim, é, gostei bastante desses aqui também, e esses foram todos os livros aqui, gente, eu não faço ideia de onde que eu vou enfiar tudo isso, porque assim, esses livros, eu tinha colocado aqui sim, nos vãozinhos da estante, né, enquanto não tinha lugar, eu quero fazer um negócio, só que eu não sei muito bem se vai dar certo, se der certo, eu mostro pra vocês direitinho, se não, não vou mostrar também, né, não vou mostrar as coisas que der errado, que é tipo aqueles carrinhos de livro, sabe, que também podem ser organizadores, não necessariamente de livros, mas que tem rodinha, tem umas prateleirinhas assim bonitinhas, então, eu queria muito um negócio desse, só que assim, não tô tendo verbo agora, meu, o negócio é caro, é, você vai ver um, é, sei lá, 150, ou 200 reais, assim, não tô tendo, eu vou fazer um tipo um DIY, sabe, fazer o mesmo, eu vou tentar, não sei se vai dar certo, mas se der certo, eu vou mostrando pra vocês, e aí eu vou poder, fazer esse estante aqui respirar, porque gente, tem tanto livro, tem livro na frente, tem livro ali atrás, tem livro em tudo, com até buraco dessa estante aqui, ela vai poder dar uma respiradinha assim, depois que eu conseguir fazer esses negócios aqui, e assim gente, é, esse meu ano de 2023, foi maravilhoso, eu li bastante coisa legal, eu acho que eu li, foram 89 coisas, assim, globando livros, HQs, contos, né, e eu vou fazer rapidinho aqui com vocês, um top 5, ali das últimas, das minhas últimas leituras, das minhas últimas leituras não, das minhas leituras de 2023, e aí, a gente vai vendo tudo, quais foram os meus favoritos, me contarem de vocês também aí nos comentários, então vamos lá pra essa listinha, em quinto lugar, eu coloquei uma HQ, que inclusive, eu li bem recentemente, que foi uma das minhas últimas leituras, que é a princesa e o queijo quente, é uma HQ muito bonitinha, e o mais legal, dessa HQ, é que todos os personagens, tem nomes de queijos, então a gente vai ter, o Camembert, a gente vai ter, o queijo, o Bri, a gente vai ter, é, o Golda, gente, essa HQ é a coisa mais bonitinha, do mundo, tem ilustrações lindas também, foi uma HQ que eu li assim, e quando eu terminei, eu queria saber mais, eu queria mais daquela HQ, eu queria, continuações e continuações, mesmo terminando fechadinho assim, e ela ainda por cima, é inspirada na vida real da autora, então, nossa, gostei demais, foi uma das minhas leituras, uma das minhas top 5 aqui do ano. Em quarto lugar, eu coloquei, A Mecânica do Amor, que é um livro, gente, que foi indicação de uma amiga minha, a Mel, que, gente, nossos gostos de literários, acabam sendo parecidos, às vezes, e quando ela me indicou esse, eu enrolei, enrolei para ler, e quando eu comecei, foi uma das melhores leituras assim, que eu fiz, porque a protagonista e o protagonista, os dois, eles são nerds assim, eles gostam muito de engenharia, e eles vão fazer uns negócios, que eu gostava tão de assistir quando eu era menor, que eram aquelas lutinhas de robô, sabe aqueles robozões assim, que eles lutam em um campo, tudo, eles fazem um negócio desse aqui no livro, os dois protagonistas, eles vão trabalhar em um robô, para competições, e nossa, eu fiquei tão apaixonada quando eu li essa história, foi um dos livros que eu mais gostei desse ano. Em terceiro lugar, eu coloquei Sempre em Frente, da Rainbow Royal, inclusive, o primeiro livro aqui do Venho Que Vier, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que tem uma coisa muito parecida com Harry Potter, só que com várias criaturas mágicas, e assim, gente, Sempre em Frente é uma história que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, porque ele tem vários elementos, assim, clichês, só que juntos eles funcionaram tão bem, que eu simplesmente devorei o livro, ele tem, tipo, 500 páginas, e eu li, sei lá, em três dias, assim, foi uma coisa muito doida, e foi uma das minhas melhores leituras desse ano, porque, como vocês sabem, eu amo fantasia, ainda mais essas fantasias clichês, e eu estava num momento em que eu, tipo, não estava conseguindo ler muita coisa, então, quando eu ouvi esse livro, nossa, foi maravilhoso, foi uma das minhas melhores leituras, é, já foi, está no top 5, né, gente, foi uma das melhores, né, mas foi muito gostoso de se ler, foi um livro que, eu não esperava que eu ia gostar tanto, assim, para ele estar no meu top 5. Em segundo lugar, eu coloquei Melhor Do Que Nos Filmes, da Lynn Painter, acho que é assim que é o nome dela, que é um livro que eu também não estava lendo muito, principalmente porque eu estava estudando bastante, e aí, é, eu não estava tendo muito tempo de ler, e eu também não estava, meio que conseguindo ler, eu não ia para frente com nenhum livro, e quando eu comecei esse, foi tão gostoso, porque também, é um livro clichê, é uma coisa, assim, eu acho que esse ano eu li vários, vários clichês, assim, e que me deu um quentinho no coração, ele tem várias referências, a Taylor Swift, que vocês sabem que eu gosto bastante, tem vídeo, inclusive, no canal de livros que a Taylor Swift indicou, vou deixar aí nos cards para vocês verem, ele tem protagonistas, assim, que são muito reais, sabe, que são muito identificáveis, você consegue olhar para eles e falar, nossa, me identifico com você, você parece uma pessoa real, e para melhorar a situação, esse livro aqui, ele tem dois capítulos extras, estão de graça na Amazon, aí eu terminei o livro, no momento que eu terminei aquele livro, eu peguei os dois capítulos extras, e fui ler, porque eu simplesmente não queria abandonar, ali, aquela história, e aí, esse, eu indiquei para essa minha amiga Mel, então a gente foi meio que uma troca de recomendações, ela também gostou bastante dessa história, em primeiríssimo lugar, um que, assim, é diferente de todos os livros dessa lista aqui, é os Criadores de Coincidências, do Yoha Viblam, que é um livro que, ele é muito doido, no começo você fala, não estou entendendo nada, aí depois você começa a entender, aí no final você termina, não estou entendendo nada, só que você reflete, e aí você fala, ok, entendi a mensagem do livro, que é um livro onde as pessoas, as pessoas não, né, sei lá, seres mesmo, que a gente não sabe muito bem o que é, eles criam coincidências, que vão mudar o rumo da vida de certas pessoas, eles têm missões, onde eles têm que criar essas coincidências, e a gente vai seguir alguns criadores, principalmente o Guy, que é o nosso protagonista, e a gente vai vendo coincidências, e, nossa, tantas reflexões sobre a vida, que você fica assim, ai meu Deus, você surta, enquanto você lê esse livro, e eu realmente não achei que eu fosse gostar tanto, porque meu pai, ele tinha falado que era legal, só que ele falou, é ok o livro, é legal, mas eu não fazia ideia, de que eu ia gostar tanto, quanto eu gostei dessa história, tanto que, eu surtei com esse livro, eu ficava acordada, até de madrugada, lendo, porque, realmente, é uma história que, me, me chocou, me tocou, de todas as maneiras possíveis, e, não podia estar em outro lugar, a não ser o primeiríssimo lugar, das minhas leituras, favoritas de 2023, então, esse aqui foi o top 5, e gente, eu quero mostrar um negócio para vocês, já que a gente está nesse último vídeo, aqui de 2023, que são os meus desafios do Scooby, principalmente, dos dias seguidos, né, olha só gente, estão vendo aqui, meu desafio dos dias seguidos, está tudo azul, tudo azulzinho, porque eu li todos os dias de 2023, apesar de eu ter estudado bastante, é, eu tentei ler, pelo menos, gente, nem que fossem 5 páginas, sei lá, e fui conseguindo, né, bati o meu, o meu, o meu recorde aqui, que a Corujinha está falando, que é o meu recorde, são 359 dias, mas, eu ainda não li hoje, então, eu vou fazer histórico daqui a pouco, é, mas, nesses últimos 5 dias de 2023, eu não vou perder, eu vou ler todos os dias desse ano, e, pretendo fazer isso no ano que vem também, para dar tudo certo, igual eu fiz no ano passado, porque no ano passado, eu também completei, esse desafio de dias seguidos aqui direitinho, e, é um desafio que me ajuda demais, porque me ajuda a manter o hábito de leitura, já o outro desafio do Scooby, que é o Leia Mais, ele, eu não vou conseguir cumprir, porque assim, eu li a quantidade de livros, né, para, para chegar no Coruja Guru, que é a maior, maior coisa aqui do, dessas corujas, né, só que eu acabei só chegando na Coruja Influencer, que é a que lê 24 livros, por quê? Porque para você contar aqui, né, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês, para você contar aqui no desafio, os livros que você leu, você precisa fazer resenhas, né, dos livros, e eu acabei não fazendo resenhas, acho que de metade dos livros, eu não fiz, então não vou conseguir completar esse desafio, e faltam pouquíssimos dias para o ano acabar, não dá para eu fazer 25 resenhas ainda, então vai acabar ficando assim mesmo, né, mas acontece, acontece, pelo menos eu concluí o dia seguidos, que era o meu principal, mas ano que vem, ano que vem, quero concluir os dois desafios do Scooby direitinho, e mostrar tudo aqui para vocês. Então, gente, esse foi o vídeo, última leitura aqui, última leitura não, né, último vídeo de 2023, espero que vocês tenham gostado, foi meio que uma retrospectiva, de um monte de coisa, e abrir livro, e falei do meu ano, falei do meu Scooby, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários, como foi o ano de vocês aí, de leituras, me conta aí tudo que eu vou adorar, ver, adorar ler, e como esse daqui é o último vídeo, né, vou desejar um bom ano novo para vocês, um feliz 2024, que o ano de vocês seja muito bom, cheio de leituras, cheio de coisas boas, e é isso, pessoal, até a próxima página 31, tchau, tchau! Do you know what I feel when you're closer, but not closer enough, I can see what you do, I can hear what you say, but you don't even know me, it's a kind of annoying feeling, it's a little bit frustrating, it looks like I really know you, you're gonna think I'm crazy, I am not following you, but you're there, in almost all the times, one day I saw you at the park, walking with your dog, in another, we were at the same bookshop, on the internet, you like the posts that I like, I think we love the same things, you know this or not, why don't we talk, why don't we know each other, imagine all the things, we could do together, but that's up to you, but if you're shy as I am, better forget it, we will be strangers forever, even though our paths, keep crossing everyday, crossing everyday, but if you're shy as I am, better forget it, we will be strangers forever, even though our paths, keep crossing everyday, crossing everyday, do you know what I feel, when you're closer, but not closer enough, I can see what you do, I can hear what you say, but you don't even know me, it's a kind of annoying feeling, it's a little bit frustrating, it looks like I really know you, you're gonna think I'm crazy, I am not following you, but you're there, in almost all the times, One day I saw you at the park, walking with your dog, in another, we were at the same bookshop, on the internet, you like the posts that I like, I think you love the same things, you know this or not, Why don't we talk, why don't we know each other, imagine all the things, we could do together, but that's up to you, and if you're shy as I am, better forget it, we will be strangers forever, even though our paths keep crossing every day, crossing every day, but if you're shy as I am, better forget it, we will be strangers forever, even though our paths keep crossing every day, crossing every day,